Há um novo fenômeno pintando no futebol europeu? Após o desconhecido norueguês Erling Haaland roubar os holofotes em 2020 pelo Borussia Dortmund, agora um atacante georgiano tem um início avassalador jogando no futebol italiano. Quer conhecer esse jogador? Então, fica comigo agora após a vinheta do futebol europeu. Você aí, curte apostar, curte fazer uma renda extra? Então, saiba que você pode fazer isso com tranquilidade e segurança na casa parceira do canal, a BR4Bet. Se você ainda não conhece, a BR4Bet é uma casa onde é possível. Depositar isso a Caveapix, eles têm as melhores cotações do mercado e têm também uma vantagem única. Só na BR4Bet você consegue dobrar o seu primeiro depósito até o valor de R$300. Então, já pensou hoje você colocar R$300 e ter R$600 para apostar? É o que pode acontecer se você fizer agora o seu cadastro aqui pelo primeiro link da descrição. Lembrando que nesse sábado você pode apostar em dois jogos do Brasileirão. Tem Cuiabá e Flamengo e Corinthians e Atlético Paranaense. Além de, claro, jogos dos campeonatos europeus. Então não fica fora dessa, só clica aqui. De tempos em tempos, grandes fenômenos aparecem no futebol europeu. E quando eu digo fenômenos, são aqueles jogadores que surgem do nada e simplesmente arrebentam. Entram para a elite e se tornam os melhores do mundo. Um jogador dessa situação é com certeza o Erling Haaland, atacante norueguês que voou com a camisa do Red Bull Salzburg, foi contratado pelo Borussia Dortmund e agora está brilhando de maneira incrível com a camisa do Manchester City. Tanto que ao longo dessa última semana, o desempenho de gols do Haaland tem sido muito exaltado. Há quem diga que com esse desempenho ele vai passar o número de gols do Messi num único ano, vai ser artilheiro histórico da Premier League. Enfim, é desse tipo de fenômeno que eu estou falando. E agora está aparecendo no futebol italiano, um jogador que não é tão artilheiro quanto o Haaland, mas é um atacante veloz, habilidoso e extremamente completo. Esse jogador é o atacante Kivitia Varadzkelia. Varadzkelia é um atacante de 21 anos, nascido na Geórgia. Então, quando você imaginaria que pintaria um grande nome no futebol europeu, nascido na Geórgia? Então, essa é a situação do Varadzkelia. Ele foi contratado nessa última janela de transferências pelo Napoli por apenas 10 milhões de euros, que é um valor que para o futebol europeu é bem baixo. O Napoli pagou essa quantia para tirá-lo do Dinamo Batumi, que é um time lá da Geórgia. E logo nesse seu começo de Napoli, o Varadzkelia já tem sido extremamente promissor, tem jogado muita bola. Tanto que os números dele são extremamente positivos. Até o momento, pelo time italiano, em apenas 11 jogos, ele já tem 6 gols e 4 assistências. Lembrando que o Varadzkelia não é um camisa nova, ele não é um fazedor de gols. Ele é um atacante veloz que atua aberto pelo lado esquerdo. E mesmo assim, apesar de o forte dele ser a velocidade e o drible, ele tem também uma boa finalização e constrói jogadas muito bem. E dêem chamada atenção esse começo arrasador dele no futebol italiano, porque até então ele nunca havia jogado numa liga extremamente competitiva para já estar com esse nível de atuação. Na verdade, a única experiência do Varadzkelia jogando fora do seu país, a Geórgia, foi na Rússia, onde ele jogou por um período no Locomotivo Moscou e também no Rubem Kazan. Ouvindo o que eu estou falando agora, você pode estar pensando, Tudo bem, é só mais um jogador que surge a cada temporada que é bom, mas depois vai sumir. Bom, isso pode até acontecer com o Varadzkelia, mas querendo ou não, o impacto que ele tem causado no time do Napoli tem sido já algo fora da curva. Algo que não é qualquer jogador que consegue fazer. Desde a chegada do Varadzkelia ao Napoli, o time do Napoli evoluiu muito. E olha que o Napoli perdeu na última janela jogadores importantes. O Mertens, que é um atacante histórico da equipe, ele acabou indo embora. O Insigne também, que era até então capitão do time, também foi embora. E aí chegou uma nova geração de jogadores. E o Varadzkelia, ele tem se entrosado muito bem com os atacantes atuais do Napoli, que são Lozano, Politano, Raspadori, Ozymen e Simeone. E esses jogadores juntos têm feito o Napoli ser até o momento o atual líder do campeonato italiano. Então, num campeonato que tem Milan, Inter de Milão, Juventus, que são times com muito mais investimento, quem está liderando é o Napoli. E um jogador que tem com certeza grande parcela nisso é o Varadzkelia, que além de vir marcando seus gols, é um cara que cria muitas oportunidades para os seus companheiros, justamente porque ele é muito, mas muito habilidoso mesmo. Conforme eu estou falando, está aparecendo lances dele aí para vocês, e vocês estão vendo, ele é um cara liso, tem uma habilidade diferente. Ainda no campeonato italiano, o Napoli é também o dono do melhor ataque com 18 gols marcados. Se já não bastasse o sucesso no Campeonato Nacional, na Liga dos Campeões o Napoli também tem tido um desempenho arrasador, e o Varadzkelia tem ajudado muito nisso. Até o momento, o Napoli é o líder do Grupo A, que é o grupo que tem também o Liverpool e o Ajax, dois times também muito competitivos. E mesmo assim, o Napoli tem feito até o momento uma campanha de 100% de aproveitamento em três jogos. Lembrando que nesses jogos, o Napoli goleou o Liverpool por 4x0, goleou o vice-campeão da Champions e vice-campeão da Premier League por 4x0, o Napoli venceu também na Holanda o Ajax por 6x1, e com esses números, o Napoli se tornou o primeiro time italiano a marcar 13 gols nos primeiros três jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões. Algo histórico, e como eu disse, o Varadzkelia tem sua parcela nisso. Especialmente contra o Liverpool, a atuação dele foi uma atuação de gala, que está rendendo, até agora, diversos cortes de lances dele nas redes sociais. Ele driblando como quer, por exemplo, o Trent Alexander-Arnold, que é tido para muitos como o melhor lateral direito do mundo. Ele passando com facilidade também pelo volante do Liverpool e da seleção brasileira, Fabinho. Então, gravem esse nome. Kivitia Varadzkelia, atacante de apenas 21 anos, então ainda tem muito a evoluir, e é um cara que eu acredito que, se mantiver esse nível de desempenho, com certeza vai ser um dos nomes mais cobiçados da próxima janela de verão, ou seja, da próxima janela de junho. Porque é quando vira a temporada, e é quando os times importantes mesmo começam a fazer grandes contratações. Então, não tenho dúvidas. Se o Varadzkelia mantivesse nível no Napoli, o Napoli até mesmo fizer uma boa campanha na Champions, no Campeonato Italiano, vocês vão ver ele saltar de 10 milhões de euros, que foi o valor que o Napoli pagou nele, para facilmente 80, 90 milhões de euros. Porque hoje, esse é o nível de rápida valorização que há no futebol europeu. E, além desse bom momento, ele chama a atenção realmente por ter boas características. É difícil você achar no futebol europeu um atacante tão jovem quanto ele, que já tenha boa finalização, bom passe, bom drible, boa velocidade, porque, geralmente, alguns jogadores são desbalanceados. Eles são muito velozes, mas finalizam mal. Eles têm um bom passe, mas não têm uma finalização tão boa. O Varadzkelia, pelo menos por enquanto, está demonstrando que domina praticamente tudo o que um bom atacante precisa. E, especialmente pelo seu perfil de jogo, ele é um cara que, com certeza, vai entrar na mira de algum time importante da Premier League. Porque ele tem, realmente, essa característica do atacante que acha o passe, que corta para o meio para buscar a finalização, um grande jogador. E agora eu queria a sua opinião aqui nos comentários. Se você já conhece o Kivitia Varadzkelia, acha que ele é um atacante que, realmente, pode, em breve, entrar no top do mundo? Ser realmente um jogador da Elite? Põe nos comentários a sua opinião se você já o conhecia. E se você ainda não o conhecia, recomendo conhecer. Acompanhar algum vídeo dele de melhores momentos? Acompanhar algum jogo do Napoli? Creio que você não vai se arrepender. Então, bom, galera, esse foi o vídeo desse sábado. Agradeço a cada um de vocês que acompanhou o vídeo até aqui. E não se esqueça, se tiver gostado, deixa o like, porque fortalece muito o trabalho aqui do canal. Se inscreva também para todo dia receber todas as novidades. Compartilha, põe sua opinião nos comentários e me siga aqui também na minha rede social. E não se esqueça, você que nesse sábado quiser apostar nos Jogos do Brasileirão, Jogos dos Campeonatos Europeus, você tem que apostar lá na BR4Bet, que é o lugar que vai te dar segurança e também as melhores cotações do mercado. Tá bom? Então é isso, galera. Tamo junto até amanhã e até o próximo vídeo. O Nivain vai ganhar aqui. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho